Não tem vagabundo, é tudo estudante, trabalhador, por causa de 500 anos de exploração. Não é só por causa de 20 centavos, é por causa de uma história, uma história de roubo e corrupção. O assassinato é sequestro, é descaso, pra piorar ainda vem a eleição, será que vamos eleger outro ladrão? Somos um povo lapidado pelo diamante bruto, a caravela que chegou para ficar, de pouco a pouco levantou. Ainda tenho fé nas crianças, que darão futuro no Brasil, mas eu queria que fosse esse tempo, por isso eu não. 500 anos de Brasil, e ainda existe escravosão, ó pai, perdoa esse povo, e rouba do pobre no pão. 500 anos de Brasil, e ainda existe escravosão, ó pai, perdoa esse povo, e rouba do pobre no pão. Represento na humildade, com mais de levada forte, se abacou nessa direita, então salve, passou na norte. Sua guerra, sua paz, o ódio, o amor, a cura da doença que o governo dispalhou, Pela criança sem escola, pelo filho preconceito, solta minha voz e com a caneta eu largo o dedinho e já aceito. Blá, 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 não adianta tu tentar, emitir essas mentiras que eu não vou acreditar, então pode se preparar. Hoje vai ter caô, roubou, aguenta mais se a revolta começou, já formou, os irmãos se levantou. Quanto a todos os canalha do governo opressor, aposentado, abandonado, é o resultado do legado. Que trabalha a vida toda, ainda é explorado, esculástico desmandado. No fato do nem quadro, joga droga e arma em cima, quer me levar forjado, servir e proteger, proteger e servir. Qual mentira acreditar, ainda vou descobrir, aqui tá tudo errado e nós seguimos em conflito. Não sei quem é o herói, não sei quem é o bandido, é o perigo, meu povo tá oprimido. A cada dia que passa a porra tá mais difícil, em vista do medo, não sei se você me entende. Conso mais assaltos, mais seguro, vende, chapa quente, chega sem decente. Eu vivo numa guerra, onde só morre o inocente, eu, pesadelo do sistema. Durmo pronto pro problema, se entendinho eu tô na cena, gerenciando o esquema pro governo. Eu sou o dilema, quando toco nesse tema, hoje é nós sem pena que executa essa sentença. Sim, por liberdade, conta todo esse regime, vejo o dando sol pra que nunca me sente livre. 500 anos de prazer, e ainda existe escravidão, vai ter doce novo que o cordão. 500 anos de prazer, e ainda existe escravidão, vai ter doce novo que o cordão. Não sou mais eu, fazer o que, enquanto os arrumam sarna pra se coçar, o desenrola o proceder. Dou um boi pra não entrar em uma treta, vai ter neurose pra ficar nela, do ministério da fazenda inteira. Nossa pátria amada, terra sagrada, atualmente vive numa guerra polarizada. Direita, esquerda, polícia e ladrão, político corrupto e a população não. Caviar e xandom pra gabinete em Brasília, arroz, feijão e ovo pra sete membros numa família. Tem pilha, mas não se irrita, acho que estamos satisfeitos com minha casa, minha vida. Estado é uma máfia, patrocínio é obrigatório. Gagando pro seu povo, julgado, inglório, grupo prejudicado. Um grupo, simplório, famoso. Querido eleitorato satisfatório, uma das coisas que a mídia não adia. A manipulação executada dia a dia, com dinheiro transcedia informações inverídicas. Fazendo que entendeu o que antes não entendia. Quinhentos e poucos anos de Brasil, de furucão essa história já é velha, já contava o meu avô. O gigante acordou, tomou enquadro e se cagou. Ainda teve que responder pro PM, pra onde eu vou? Sem papo de terror, não sei se tu reparou. Antigamente era escravo, hoje em dia é trabalhador. E peço humildemente, vem comigo, sofredor. Todos juntos numa só voz, agora gritando, parou. Parou de tanta divisão, de tanta corrupção. Parou de tantos políticos de estimação. Cê tem noção, e vê se pega a visão. Estamos sendo tratados como se eles fossem o patrão. Pego a visão, mas digo mais. Me deixem mudo, que eu protesto em linguagens de sinais. Nesse som, meu mano, vai fundo e foco. A realidade é tão chocante, que achamos de real super choque.